O nosso amor tem tudo pra ser Uma história linda de cinema Mas pro final ser feliz Só depende de você Me mude o roteiro, toca essa história Romance final, feliz na hora Quero te ver, pedir um beijo Pra matar de vez o meu desejo Meus dias são tristes sem você Da madrugada em si sem não passar Quando eu peço sonhos pra esquecer Meus sonhos vão correndo te buscar Quando eu gosto de solidão Minha companheira todo dia Você envençou meu coração Quero ter de volta alegria Você não sabe o que eu sei E você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei E o seu pensamento comigo voa E ver seus olhos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção E na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar E o que, o que? E olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas seu amor não tem lugar no meu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim E olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo O grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus mudará as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viverá, virá Com toda força que tem a paixão E vai domar seu coração Vai, gente, obrigado Aquele abraço, fiquem com Deus É Mário, Sérgio e Ney na área pra vocês, aê Obrigado pelo carinho Obrigado, outro mundo Valeu, galera da região, aê Presente aqui na festa hoje, obrigado Salve, salve Paz e amor a vocês, viu Obrigado